Desde 2010 nós iniciamos um projeto chamado Projeto Carbon Stop em parceria com a Floresta Sustentável que é realizada pela Fundação Garcia Dávila para a quantificação de carbono das emissões que são realizadas durante os serviços que nós realizamos em qualquer localidade do Brasil. Iniciamos também um processo de participação na Hora do Planeta que é realizada pela WWF. O Porto Zagotel utiliza energia solar há cerca de 15 anos. Nosso sistema consta de 4 boines e 22 placas receptoras. E este sistema é muito eficiente para aquecimento dos chuveiros. Após cerca de um ano que a gente implantou esse processo de reciclagem aqui no hotel a gente já vem coletando uma média de 500 quilos, ou seja, meia tonelada de material reciclado por mês. Paralelo a isso, o hotel tem painéis solares, onde a gente capta a luz do sol e ajuda a aquecer a água. E todo o óleo também de nossa cozinha é reaproveitado. Faça um esforço para utilizar práticas de sustentabilidade. Isso é bom para a sua empresa, é bom para o meio ambiente e é bom para o planeta. Eu gostaria de convidar todos os empresários locais para que participem do evento. Esse já é o quinto ano em que a gente vai ter essa mobilização aqui em Praia do Forte. Então em 2016, no dia 19 de março, para que os empresários se envolvam e participem da Hora do Planeta, desligando suas luzes das 8h30 da noite às 9h30 da noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.